Fala galera, Nando na área. E aí, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí. De novo, eu esqueci de fazer a introdução em casa. Naquela pressa, né? Nós chegamos aqui no local, no pôr do sol. Confere o vídeo aí, que vai ficar muito maneiro. É isso aí, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal Tchau. 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 O galerinha voou com o drone finalizado. Que ele põe do sol na lagoa. Lindo demais. Isso aí galera. Isso aqui é tudo água de nascente. É isso aí. Agora preparar pra volta que se não escurece a gente tá no meio do mar. Vamos seguir. A Cegatrilha. Se inscreva. 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 Se inscreva.